olá boa noite meus amigos e amigas aqui do facebook do instagram começando hoje mais uma live mais um bate papo hoje é dia 25 de fevereiro por volta de 20 horas e 10 minutos aqui em manau 8 horas e 10 da noite terça-feira de carnaval carnaval encerrando já estamos agora na noite de terça-feira então eu tô falando aqui pelo instagram pelo facebook pela minha página e pelo meu perfil número 2 do facebook em breve eu pretendo também fazer simultaneamente com o youtube e com meu perfil perfil número 1 do facebook falar com cinco plataformas simultaneamente então sejam bem vindos todos que estão entrando quem quiser mandar seus comentários suas pautas suas perguntas né hoje é uma terça-feira de carnaval bastante gente deve estar online eu tô vendo aqui no instagram erios mendie mandando um abraço fael saudações major saudações também meu amigo sejam bem vindos vou acompanhando aqui rosa simões boa noite boa noite boa noite boa noite fiquem à vontade para poder perguntar escrever qualquer comentário por favor compartilhem também né essas nossas lives esses nossos trabalhos porque ajuda muito e pode pode ampliar a nossa a nossa linha de nosso raio de ação com novos apoiadores seguidores novas pessoas para conversar bom então tô acompanhando aqui já temos uma quantidade boa de pessoas online aqui sejam bem vindos vamos ver aqui como estamos tudo ok tudo certo então já estamos no final de fevereiro né como eu disse o ditado o ano só começa depois do carnaval então acho que o ano começa a partir de amanhã assim mandar hoje um beijo um abraço para minha mãe dona leci lá no rio de janeiro aniversário dela hoje 67 anos já liguei pra ela já falei com ela no telefone mas também aqui através da nossa ferramenta de comunicação também mandar um um beijo para minha mãe lá no rio de janeiro dona leci infelizmente não deu pra passar o aniversário lá no rio porque eu já tinha ido para o rio de janeiro em janeiro para o aniversário de 70 anos do meu pai final de janeiro início de fevereiro aí ficaria muito complicado né em menos de um mês e duas vezes no rio de janeiro mas em breve nós iremos estar lá no rio de janeiro ou eles vêm meus pais costumam vir aqui para manaus periodicamente passar aqui um mês etc eles têm muitos amigos aqui eles gostam muito aqui de manaus meu pai serviu vários anos aqui em manaus foi comandante aqui minha mãe também foi professora né lecionou né professora de português inglês e literatura lecionou em alguns colégios aqui em manaus instituto de educação colégio fuete paulo morão laçal e cursos de inglês e asas de são os que eu recordo agora isso no final dos anos 80 anos 90 então eles têm uma uma ligação carinho muito especial aqui com manaus os meus pais e eu também nós chegamos aqui em manaus aproveitar para falar um pouquinho de mim minha família meu pai é militar da reserva né quando ele era então capitão engenheiro militar também ele foi transferido para manaus nós chegamos aqui em 87 estávamos vindo do de joão pessoa na paraíba moramos dois anos lá eu nasci no rio de janeiro nasci no rio de janeiro no ano de 1980 minha família morou no rio de janeiro até 84 para 85 aí 85 para 86 a minha mãe é carioca meu pai é paranaense né do norte do paraná de 85 86 meu pai foi transferido para joão pessoa e 87 ele chegou aqui em manaus para servir aqui como capitão passou foi promovido a major em 89 passou seis anos aqui trabalhando com a com as obras do calha norte na fronteira em são gabriel da cachoeira tabatinga em roraima com projetos de geração de energia e nós fomos embora de manaus em 93 passamos 93 94 em 99 para 2000 meu pai retornou para manaus dessa vez já como coronel para ser comandante aqui ele foi chefe da comissão regional de obras da 12ª região militar no ano de 2000 e 2001 e nessa época eu e meu irmão já estávamos na academia militar das agulhas negras né cursando é fazendo o curso de formação de oficiais combatentes quando eu me formei lá no ano de 2001 eu fui servir no rio de janeiro aonde eu fiquei alguns anos estudando lá onde eu me graduei em engenharia elétrica no instituto militar e engenharia e fiquei alguns anos servindo lá posteriormente fui classificado para servir em belém passei dois anos em belém do pará em 2010 recebi um convite para vir aqui pra pra voltar para manaus para o parque nessa época eu já era capitão servi aqui no parque regional de manutenção na área de geração de energia também então cheguei aqui em 2010 e desde então estou nos últimos dez anos direto aqui então vamos acompanhar aqui as mensagens dos amigos das amigas fiquem à vontade o rodrigo escobar está mandando um abraço parabéns fábio pela família muito obrigado meu amigo tudo de bom para sua família também e vamos ver aqui o fael major rus não sei se esse tema é cabível aqui mas o que o senhor acha sobre a implantação de escolas militares e isso é um projeto seu é primeiro que muito boa pergunta é muito boa pergunta primeiro que o modelo de escolas militares né o modelo chamado de escolas cívico cívico militares e não é uma não é uma novidade não foi é surgiu agora recentemente ela já existe há mais de cem anos estou falando cem anos no brasil a primeira escola cívico-militar o primeiro modelo desse é o colégio militar do rio de janeiro que foi criado no final da primeira da guerra do paraguai para poder dar é receber os filhos dos militares que faleceram na guerra do paraguai isso no final dos anos do século século 19 e o colégio militar do rio de janeiro e ao longo do tempo o exército foi implantando seus colégios militares então hoje o sistema de ensino de colégios militares que é reconhecidamente as melhores escolas do brasil né em termos de de é resultados resultados em vestibulares concursos exterior provas títulos até aqui até no soletrando lado do luciano huque o colégio militar ganhava todas eu estudei colégios militares estudei no ano de não eu passei fui aprovado no concurso público do colégio militar de manaus em 1990 eu estudava aqui no laçal e passei na prova do colégio militar daqui de manaus entrei no colégio militar de manaus em 91 aqui na então quinta série depois fiz a sexta série também no colégio militar de manaus depois prossegui os estudos no colégio militar de brasília e no colégio militar do rio de janeiro aonde eu posto fui aprovado e para o concurso da escola preparatória de cadernos do exército tá voltando à pergunta aqui do amigo não não é projeto meu não é idéia minha ela é uma é um dos meus da minhas plataformas de campanha de eu apoio ferreira ferrenamente o projeto dos das escolas cívico-militares até porque eu estudei em escolas militares né mas o projeto não é meu já existe há mais tempo o próprio estado do amazonas é uma referência nacional em termos de colégios da polícia militar temos aqui se não me falha a memória já nove colégios oito na capital um em manacapuru é o estado de goiás também é um estado tem bastante colégios da polícia militar e a gente sabe que o projeto diz das escolas cívico-militares está sendo implantado no brasil inteiro nos estados que o governador pediu aí a gente vê os esquerdopata e diversos governadores de esquerda não não querendo levar escolas cívico-militares para seus estados aqui em manau nós teremos né a implantação eu uma pena eu não tenho que agora mas eu já vi uma relação de escolas no brasil todo as cidades todas se não me falha a memória que em manau eram três escolas que vão ser é qual é a palavra implantado esse projeto mas esse projeto já a nível federal não é o projeto da polícia militar do amazonas que é um sucesso todo mundo sabe e o próprio projeto dos colégios militares do exército aqui o colégio militar de manau já é um colégio tradicional também muito bom já existe há desde se mim não fica ali no centro né na rua são são clemente ali próximo do do da nove de julho ali na na esquina da ipaminonas com a nove de julho e é um colégio que tá aqui desde 1973 se não me falha a memória também uma uma referência aqui na na cidade no estado e voltando ainda a questão das escolas militares nós o bolsonaro recentemente inaugurou né o embrião né o projeto inicial agora do colégio militar de são paulo mas ele vai construir um colégio militar grande lá ainda tá em obra em tudo licitação mas o embrião ali o núcleo funcionando dentro do cpor de são paulo já está em operação esse ano e recentemente o sistema de colégios militares é implantou lá em belém o colégio militar de belém já vem de uns três a quatro anos pra cá também tá tá sendo tá funcionando lá quando eu morei em belém na época não tinha colégio militar lá uma grande cidade uma grande capital hoje em dia um comando militar diário comando militar do norte e não tinha colégio militar tinha um colégio militar da aeronáutica ali se não me chama memória o colégio era rego barros que fazia ali né fazia o trabalho semelhante mas não tinha o porte a estrutura de um colégio militar do exército tô com a garganta um pouquinho vamos lá milério braga tá bem boa noite então respondi a pergunta do nosso amigo ali e eu apoio eu apoio o projeto cívico das escolas cívico-militares no âmbito da prefeitura de Manaus que seja implantado de alguma maneira ou estendido de alguma maneira que possa fazer o máximo possível é nesse nessa vertente é uma das minhas propostas de campanha como deputado estadual na época da minha campanha 2018 eu apoiei também é ferreiramente ferreiramente isso só que agora a campanha para vereador já é no âmbito municipal então a gente tem que saber a diferença né tô vendo muitas mensagens aqui eu vou tentar acompanhar vou tentar ler tudo né fica difícil aqui o maicon moreira boa noite fael aqui tá vendo que respondeu a mensagem né angelo boa noite também é o leandro da silva eu acredito nesse governo e em você também fábio e gostaria que os colégios militares depois hoje é gostei eu faltou um errinho de digitação aqui gostaria que os colégios militares pois hoje vi garotinha de 13 anos quase nua indo para o carnaval amigo é impressionante é sem comentários rodrigo escobar que eu saiba mais três escolas em manaus adotaram modelo civil comitário foi o que eu falei então eu não tava enganado eu li já uma vez caiu na minha mão esse documento essa relação e eu li que era três escolas em manaus em escolas públicas com problema de disciplina vocês vão ver a mudança que vai ser em termos de qualidade de ensino de índices de de crescimento de padrão da criança da criança da de valorização do estudo da da valores de educação moral e cívica patriotismo não é outro não tem nada de escola militar não tem nenhum bicho de sete cabeças que aquela imagem que que se tem às vezes aí fora no meio civil que a escola militar a criança vai sei lá vai vai marchar vai fazer educação física vai não é nada de ser escola militar é diferente de serviço militar de quartel de formação combatente criança nenhuma pega em arma criança nenhuma é submetida a treinamentos a maus tratos a simplesmente é o mínimo de ordem e disciplina é hora para isso hora para entrar fardamento uniforme corte de cabelo as meninas têm regras não pode usar determinado tipo de brinco pode usar batom coisas mínimas e básicas dentro do que de uma hierarquia e disciplina e ordem porque o colégio ele existe para estudar para ensinar não para ser essas verdadeiras é faculdades da de bandidagem que tem hoje em dia não no ensino público não vou nem dizer sem falar no ensino superior essas faculdades aí dominadas aí pela esquerda e pelos pelos comunistas então não tem nada e outra coisa pai nenhum é obrigado a colocar seu filho colégio cívico militar ao colégio mudou transfere vai lá para aquele colégio normal sem problema nenhum afinal de contas é um projeto ainda é uma uma quantidade mínima nunca vai ser 100% ninguém quer ninguém tem pretensão de botar todas as escolas cívico militares não é isso não é essa ideia a ideia é expandir é ampliar o projeto a demanda hoje é muito maior de gente querendo entrar colocar seus filhos de vaga do que gente querendo sair eu tenho certeza até porque eu recebo pedidos de amigos e amigas tentando é conseguir vaga infelizmente eu não tenho como conseguir eu não sou da polícia eu não tenho acesso a esses processos seletivos eu não quando é colégio militar do exército é concurso para entrar é cheio de regras cheio de legislação a quantidade de vagas é pequena porque é o projeto ainda é pequeno com certeza o projeto se está expandindo bolsonaro cada vez hoje é três colégios ano que vem pode ser mais três e no outro ano mais seis e assim vai que a gente eu não me falha a memória o eu já li em algum lugar que o projeto em si né a ideia é tentar implantar metade 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 das escolas cívico-militares e metade normal ninguém quer militarizar a educação pública no brasil não é isso vamos lá novamente a sônia de oliveira boa noite major boa noite legal seu apoio quanto à militarização das escolas municipais mas não esqueçam dos nossos salários que estão defasados excelente ponto que a minha amiga sônia tocou tenho certeza que você deve ser professora total a eu tenho um total apreço e respeito pela classe dos professores primeiro que eu sou filho de professora minha mãe mesmo brinca minha mãe mesmo fala hoje como eu falei aniversário da minha mãe hoje adora nesse minha mãe professora ela se chama sofredora falava só professor não sou sofrendo trabalhou a vida toda já é aposentada a vida toda ganhando salários que a gente sabe que abaixo do que realmente ela merecia e todos os professores independente se é nível fundamental nível médio nível superior eu vejo uma importância enorme na valorização professor municipal estadual então podem ter certeza isso que você está falando sônia é muito importante não adianta somente se preocupar com o aluno com a estrutura da escola e não valorizar o professor profissional quem realmente faz isso acontecer é o professor eu sou professor eu não sou professor digamos assim é como profissão principal sou professor universitário já ministrei aula na faculdade nilton lins na área de engenharia não sou professor digamos assim não sei como é que seria só militar né todo mundo sabe sou engenheiro militar mas gostava de dar aula à noite e eu sinto uma importância enorme nisso enorme 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 então muito bem muito bom esse comentário rodrigo escobar o retorno das matérias de moral e cívica ou antiga o spb né organização é social e política do brasil eu tive eu tive mc mc de educação moral e cívica e o spb eu tive essas matérias no lugar da filosofia e sociologia que são usadas para doutrinar os adolescentes nas ideologias de esquerda não eu vejo importância em filosofia e sociologia eu estudei filosofia na academia militar de agulhas negras sem problema nenhum adoro filosofia estava aqui eu tenho um livro que esse dia estava vendo meus livros ali um livro de filosofia que eu tenho chamado mundo de sofia o problema não é a filosofia ou a sociologia ou a economia o problema é o professor que é aparelhado professor que é um militante que usa aquela aquele momento dele estar numa sala de aula está numa instituição de ensino pública para querer fazer aquela aula do que ele quer realmente enfiar na cabeça dos alunos que não é a sociologia nem a a a filosofia tem certeza se a sociologia filosofia o que for sendo ensinado realmente o conteúdo a disciplina dentro de uma aquela escola aquela história do projeto escola sem partido dentro de fora de de doutrinação de milita militância de aparelhamento é muito bom estudar isso é tudo é tudo faz parte do crescimento nosso como pessoa como profissional e cidadão então estudei filosofia tem até meu livrinho ainda aqui de filosofia ali mostrar pra vocês aqui aqui ó meu livrinho de filosofia na mão tá dando pra ver cadete ruiz filosofia moral da academia militar das agulhas negras tá aqui isso aqui é do ano de 2000 estudei isso aqui no ano de 2000 tudo aqui ó marcadinho orelhado na época a gente que a gente estuda lá na bola marcado marca neta marca texto tudo pô quanta coisa legal aqui que eu li aqui que eu aprendi aqui que até hoje a gente usa que a gente tem uma uma como é que se diga tudo marcado eu tô aqui na verdade eu tô uma sessão nostalgia que eu tô pegando um livrinho que eu não abri aqui há uns 20 anos todo marcado todo orelhado minha letra aqui escrevendo pô legal quem sabe um dia isso aqui eu passo pros meus filhos então é isso aí muito muito boa o comentário aí a sônia tá falando na escola que eu leciono já existem muitas dessas regras rodrigo escobar liberdade dos pais e associação de pais de ensinar seus filhos o método homeschooling seria excelente também o bolsonaro tem proposta para isso né o bolsonaro tem no âmbito federal essa idéia de dar uma uma afrouxada nessa coisa do foi o que você falou né do ensino em casa né dentro de dentro de certas condições também não pode ser oba-oba assim osivaldo jesus leite sejam bem-vindos Ivanildo batista boa noite também vamos acompanhar aqui o instagram muita mensagem hoje que tá difícil de ver tudo mas a gente vai acompanhando então pô hoje a gente tá com essa pauta bacana aqui falando sobre educação sobre o ensino militarizado o modelo de escolas cívico-militares é até mandar um abraço para um amigo meu lá de brasília o capitão davi lá do distrito federal de brasília que é um dos idealizadores desse projeto de escola cívico-militares ele tá lá hoje vinculado ao ministério da educação ao governo do bolsonaro ele sim é um dos idealizadores desse projeto se jogarem nas redes sociais aí vocês acham alguma coisa sobre ele o capitão davi foi recentemente promovido a capitão pô que legal meu livrinho aqui de filosofia deu até vontade de ler de novo aqui ler de maneira informal né de maneira tipo leitura de cabeceira bota ele do lado da cama lê um capítulo toda noite tem muita coisa boa aqui vou deixar aqui no local mais acessível bom nosso papo tá bom mas não como vocês sabem a minha proposta é sempre conversar algo em torno de 20 a 25 minutos no máximo 30 toda noite trazer uma determinada pauta para o vídeo não ficar muito alongado aquela coisa e para outras pessoas acessarem bem só relembrando compartilhem curtam o meu whatsapp ele tá ele tá aqui nas mensagens né eu tô colocando aqui também no instagram quem quiser me mandar mensagem lá alguma coisa pode me mandar quiser entrar nos nossos grupos de apoio do whatsapp e podem me mandar aqui tá tanto na descrição lá da live quanto aqui na nas mensagens no instagram e nós temos esse esse trabalho também feito nas redes sociais com no whatsapp são os grupos de apoio né e quem tiver quiser mandar mensagem no whatsapp aí também fiquem à vontade então é é isso aí acho que por hoje tá a conversa foi boa é quem entrou depois na live pode depois ver ela vai estar publicada na íntegra né pode assistir tudo ali nós estamos falando aqui agora aproximadamente quase 25 minutos e nós tratamos muito sobre educação hoje aqui uma conversa muito boa perguntas muito boas muito pertinentes vou fazendo o encerramento aqui já então agradeço a participação de todos agradeço as perguntas a pauta o interesse é um bom resto de carnaval uma boa resta de terça-feira para vocês né amanhã quarta-feira de cinzas muita gente já volta para o trabalho e o ano começa efetivamente naquela história né carnaval o ano só começa depois do carnaval né então é isso aí vou ficando por aqui até a próxima amanhã eu pretendo abrir uma nova conversa fiquem com Deus e muito obrigado pela participação até mais vou encerrar